Oi gente linda, tudo bem? Gente, hoje nós vamos ter uma receitinha aqui que eu tenho certeza que vocês vão amar é aquela receitinha que é super fácil, super prática e também bala econômica a gente vai fazer aquela bala deliciosa, que derrete na boca que não vai ter aquele trabalho, porque a bala tradicional, aquela que estica, estica, estica a gente sabe que é maravilhosa também, mas é uma bala mais difícil de fazer então eu trouxe aqui uma receita hoje de uma balinha mega deliciosa e mega fácil que até uma criança pode então bora lá ver o que a gente vai gastar nessa delícia 500 gramas de glaçuca, não é o açúcar refinado, deixei até a embalagem aqui para mostrar para vocês que é o glaçuca, 500 gramas aqui nós temos dois pacotinhos de coco ralado aqui, o coco ralado, baratinho, 1,50, a glaçuca foi 3 e alguma coisa meu esposo falou eu vou usar dois desses e o leite de coco, tá? um vidro só para começar é muito simples nós vamos começar aqui, ó com o nosso, a nossa glaçuca e o nosso leite de coco, tá? nós vamos colocar, gente, aqui, aos poucos, tá? uma colher e duas colheres e assim nós vamos mexer, tá? fica limpinho com a nossa colherzinha que fez aquele sucesso lá no Insta se você ainda não me segue lá no Instagram você tá perdendo tempo lá, gente, eu posto tudo em tempo real de tudo que eu faço aqui na cozinha você tem que misturar para a umidade, né? passar para aqui, ó você não pode colocar o leite de coco de uma vez porque senão ela pode desandar, né? gente, vou colocar mais uma e bora continuar a misturar gente, eu subi a câmera para vocês perceberem, ó que ela já começou a umedecer a suco e eu vou trocar de colher porque essa colher aqui eu acho que ela vai misturar melhor ó ela já tá quase dando pontinho mas ainda não deu ó tá começando mas ainda não deu, ó ela ainda tá esfrelando, tá? porque se você colocar muito igual a massa do beijinho se você colocar muito leite de coco na massa do beijinho ele desanda agora sim, gente agora deu ponto tá vendo? ó nem esfrelou então agora é só sovar ela bastante gente, aqui, ó gente, eu fiz questão de tirar, né? o celular do tripé para mostrar para vocês como que a massa ficou olha, gente que maravilha então agora a gente vai trabalhar nela é como se ela fosse mesmo igual a massa de nhoque, né? então, bora lá fazer os nossos palitos gente, a manha dessa massa vai trabalhar com ela bem lenta só encostando, tá? porque a gente a minha mão é muito pesada sabe, gente? então tem hora que eu tenho mania de pôr força nas coisas e não pode eu tava me esquecendo disso que se você colocar força nela o que que vai acontecer? ela vai abrir tá? então agora você vai fazer o tamanho das suas balinhas o tamanho é muito relativo né, gente? eu vou fazer maiorzinha assim mas você pode fazer o tamanho que você eu vou fazer o tamanho todo e daqui a pouco eu volto banhando ela no coco no leite de coco e no coco pra vocês verem como vai ficar liguei a câmera aqui pra mostrar pra vocês se na hora que você for fazer e ela ressecar assim, ó porque demora um pouquinho, né pra rolar então você vai pôr, gente em nenhuma gota aqui, ó tá? você vai molhar a massa ó você vai dar uma molhadinha assim, ó na massa com leite de coco e vai dar uma sovadinha assim na mão, ó ó olha como é que ela volta, gente ela volta, ó ao normal olha as nossas balinhas de coco agora aquele leite de coco que sobrou nós vamos colocar aqui, ó tá? e nós vamos banhar as nossas balinhas por aqui depois passar ela aqui no coquito e olha como que ela vai ficar linda peraí que minha mão tá molhada, né? vou ter que pegar com a mão de carro olha, gente que delícia que cheiro maravilhoso que tá esse aqui, gente então, gente olha as nossas delícias de balinha ficou uma delícia gente eu não resisti eu já degustei uma balinha eu ainda não contei mas, lógico, que eu não vou levar a geladeira esse prato só coloquei aqui pra ficar bonitinho pra vocês então, assim quando eu for armazenar, né? não vou colocar em saquinhos eu vou colocar numa vasilha que eu não vou vender, né? é pra família mesmo aí eu falo pra vocês quantos renderam ok? então, agora vamos degustar então, gente agora é a hora que eu mais gosto a hora de degustar então, vamos degustar as nossas balinhas o cheiro tá perfeito gente lógico que depois que ela vai à geladeira ela vai ficar mais gostosa ainda, né? gente a balinha é muito boa derreta a boca ah, uma dica se você quiser que ela fica bem é cheia de coco bem cocuda, né? cheia de coco acho que não existe a palavra cocuda é o que eu tô inventando agora, né? aí, você passa duas vezes algumas aqui eu fiz isso, sabe? e eu gosto muito de coco, né? hum, marido sua homenagem então então, gente se vocês gostaram não esquece por favor de apelhar o vídeo vai nunca te pedir nada tô te pedindo agora dá um like pra balinha, gente olha como é que você aprendeu a fazer uma balinha dessa maravilhosa você pode dar de presente fazer na festinha do seu filho isso fazer pra aquela visitinha que chega na sua casa tá bom? não esquece de deixar o meu joinha e conta aqui nos comentários o que vocês acharam se você fizer em casa fala pra mim e se você ainda não conhece meu insta tá perdendo tempo vai lá no instagram lá eu posto tudo que acontece aqui na cozinha em tempo real tá bom? um beijo enorme pra vocês obrigada por assistir fiquem com Deus e até o próximo vídeo bye